Se eu, se o Júlio, se o Paulo fazermos isso, né, pegar um fornecedor ilegal que dá um documento lá dizendo que a gente é paraguaio, provavelmente não daria nada. Mas o Ronaldinho, cara, qualquer paraguaio, qualquer pessoa do mundo praticamente conhece o Ronaldinho e sabe que ele é brasileiro. E sabe que ele não é nascido no Paraguai, ele não é paraguaio. Então eles bateram lá, viram o cara crachá, cara, isso aqui é um documento falsificado, meteram ele na cadeia, e aí ele ficou lá um tempo na cadeia, ganhou um leitão no torneio de futebol da cadeia, foi com os aleatórios do Ronaldinho aí. Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que é para as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Então hoje demos um giro pela América Latina. A gente falou com o Francisco Litvai sobre vida, investimentos, política, cultura e vida do dia-a-dia, como é que funciona no Paraguai, Uruguai e Argentina. Isso é para você que está preocupado com o Flávio Dino. Para quem não está preocupado, ouça porque vale a pena para conhecer. Provavelmente não vai estar nem ouvindo os episódios. O legal do Lula, né, Júlio, é que a gente pode sempre usar o Flávio Dino para os próximos 40 anos. Exatamente. Agora a gente tem desculpa por muito tempo para defender a liberdade. A marca que desculpa é real. Francisco Litvai, ele é a terceira vez que está aqui no nosso podcast, é cofundador da CETI, uma empresa de internacionalização. Aos 17 anos emigrou do Brasil e aos 21 virou nômade digital, já tendo estado em mais de 30 países em quatro continentes. Sendo os sete deles na América Latina. E se você está ouvindo o TAPA e tem uma empresa no Brasil ou quer abrir o seu negócio no Brasil, fale com a DBI Contabilidade, que atende o TAPA há muitos anos, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo deles 30 clientes do TAPA. E vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Se vocês vierem pelo TAPA, vão ganhar isenção pelos primeiros quatro meses até o primeiro pagamento, isenção de honorários para abertura da sua empresa e, ainda por cima, vocês podem tirar dúvidas e falarem com eles sem compromisso, só procurando-os. Exatamente. E todas as notas do episódio estarão lá no nosso site tapadamainvisível.com.br. Lá na capa do site tem o link para o episódio. Entre lá no episódio e estão todos os links lá dentro. E dentre esses links está o link para a compra do livro A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard. Você se prepara para este episódio, porque nós já fizemos o primeiro, estamos nos preparando para o segundo episódio. Vai lendo o livro enquanto a gente vai se preparando para ele. Clicando pelo nosso link a gente recebe um rebate lá da Amazon. Era isso, né, Fux? Bora para o episódio. Bora. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Francisco Litvai. Valeu, Paulo. Valeu, Júlio. Prazer estar aqui de novo. Então, essa é a tua terceira participação aqui. Terceira só, né? Pô, parece que eu já falei tanto com o Francisco. Eu já falei bastante com ele também. É que você já veio no nosso podcast também, né, cara? Exato, né? Pô, eu vou já colocar aqui para colocar nas notas do episódio do Júlio. O que era o episódio mesmo, Júlio? O que o Júlio está fazendo nos Estados Unidos? Por que o Júlio está... Ouçam lá no CT. Ouçam lá no podcast. Aqui no TAP eu nunca falei, né, por que eu vim para os Estados Unidos. Então, aí está aí o meu pitch para ir para lá. Exato. Contra o Vento. Contra o Vento. Da vida no Colorado. A vida no Colorado. A saída do Brasil, a vinda para o Colorado, foi bem legal. Eu e minha esposa lá no... Se vocês querem conhecer a senhora Santos, então vai, é a oportunidade. Mas por que ela não pegou esse sobrenome, Igor? Ela não pegou? Um sobrenome tão bonito, né? Ela não pegou. Tão único, né, cara? Tão único. Tá, mas vamos lá. Francisco, a gente já fez outros episódios contigo e no último a gente falou até, botamos o título, né? Como se proteger do Brasil, onde tu explicou, resumidamente, as várias alternativas para as pessoas começarem a pensar numa internacionalização. A gente não vai entrar nos meus mesmos detalhes aqui, fazer um episódio agora mais focado na América Latina e em algumas situações específicas. Então, para começar, assim, o que que tu recomendaria ou o que que tu diria que é o país hoje mais livre desses à nossa volta aqui do Brasil para o cara dar uma cogitada para onde levar as malinhas? Cara, mais livre é difícil de responder, né? O que a gente tinha falado no outro episódio já, o que que é liberdade, qual liberdade importa mais para ti, mas eu diria que, de forma geral, a gente poderia dizer, em alguns critérios, Uruguai e Panamá, em outros critérios, Paraguai e Argentina. E aí, ouvindo a Argentina, a pessoa já vai falar, tipo, ok, esse cara tá maluco, eu vou fechar o episódio e vou embora, mas eu digo Paraguai e Argentina no sentido de, sabe, é um país que não tem um estado tão presente, tão forte, sabe, no caso da Argentina, a gente tá falando de um estado que é muito grande, mas ele não tem a capacidade de controle que, por exemplo, o próprio estado brasileiro tem, né, eles não têm um PIX, lá é praticamente tudo com dinheiro, lá você tem muitas pessoas vivendo fora do sistema, basicamente, nem conta bancária direito, tem na Argentina, faz tudo no CASH, sabe, recebe o dinheiro aqui e ali, faz aqueles pedidos de peso gigante e vive a vida assim. Leva o seu carrinho de mão cheio de dinheiro. Exato. Consegue viver na informalidade, digamos assim, e consegue ter uma certa liberdade muito maior já saindo das grandes cidades. O Paraguai seria o país que tem baixa presença do estado e também tem boas liberdades no papel, né, que eles têm bom acesso a armas, tem homeschooling, tem baixos impostos, etc. E o Uruguai e o Panamá, eu diria que são os países que sim, tem um estado mais presente, sabe, é um estado que se faz notar, mais organizado e consegue impor algumas coisas quando quer, por exemplo, a questão de lockdown no Panamá foi bem pesada quando eles fizeram, eles também foram um dos primeiros países a reabrir, mas quando eles impuseram um lockdown foi um lockdown forte, porque é um estado que tem uma estrutura maior do que, digamos, um Paraguai da vida. Mas também, Panamá e Uruguai, ambos têm boas liberdades no papel de armas, de liberdade de expressão, de, sabe, criptos também no caso do Panamá, homeschooling no caso do Panamá, maconha no caso do Uruguai, enfim. Aí depende do que a pessoa valoriza para a vida dela, o que ela vê como uma liberdade importante. Interessante. Isso aí vai exatamente no centro daquele argumento do pessoal neoliberal, liberaloides e tal, que é do state capacity, a capacidade do estado de agir. Essa é a questão que importa, não é se o estado é grande ou pequeno, é se ele consegue executar o que ele se planeja. E é muito interessante como acontece uma dicotomia ainda, onde a gente quer ainda, quem preza mais liberdade, digamos, no extremo do espectro, preza um estado que tenha baixa state capacity, baixa capacidade de atuação. Interessa o que está no papel, interessa o que ele não consegue executar. É isso, Francisco? É, eu acho que existe um argumento muito sólido de se buscar países que tenham uma, não necessariamente uma capacidade de estado baixa a nível, sei lá, a Venezuela, que você não consegue ter água e luz, eu falei lá recentemente, inclusive, exatamente isso, mas que você não tenha uma eficiência burocrática a nível Alemanha, sabe, esse tipo de coisa. Você tem alguns países que são, digamos, interessantes para libertários, tipo Singapura, tipo Emirados Árabes, que tem zero imposto, tem várias liberdades, mas ao mesmo tempo os estados são extremamente eficientes e se eles quiserem fazer alguma coisa contrativa, você está completamente ferrado. São estados que, naquele clássico caso lá de Singapura, não pode mascar chiclete, ou, sabe, no caso dos Emirados Árabes, cara, quando você entra no país eles fazem uma biometria do seu olho, sabe, se eles quiserem fazer alguma coisa contra você, eles têm tudo o que eles precisam, eles são bem, inclusive, rápidos em botar o seu nome na lista internacional da Interpol se você fazer qualquer merda nos Emirados Árabes. Então, assim, temos estados que são interessantes para libertários e têm capacidade alta de execução e a gente tem países que são interessantes, têm capacidade baixa de execução e eu, pessoalmente, costumo preferir a segunda categoria. O nosso cliente médio brasileiro, acho que, geralmente, assim, a pessoa que está mais começando nesse mundo de internacionalização, como ele tem um lasco tão grande da falta de segurança do Brasil, da falta de infraestrutura, etc., muitas vezes ele busca um país que seja mais organizado, né, ele não quer ir para um país que tenha essa baixa capacidade administrativa. Eu estou numa situação meio que inversa porque eu morei cinco anos na Áustria e lá é, assim, tudo é regrado, tudo é interação com o Estado e eu já estou com o saco cheio. Então, assim, depende, geralmente, quando você vê um imigrante canadense, ele está indo para um país, tipo, México, ele está indo para um país, sabe, Costa Rica, etc., porque ele já não quer essa capacidade tão grande na vida dele. Isso eu vejo no Twitter, tem uns caras, tem um cara que vem da Inglaterra e ele está recomendando morar no Brasil e, tipo, ele estava morando no Paraguai por anos agora e ele estava recomendando vir ao Brasil. Eu fico olhando se esses gringos não fazem a menor ideia, só que é muito diferente a interação de quem é residente e, como é que você é, o cara que paga imposto que é domiciliado, que vai ter que pagar todas as contribuições e daí vai funcionar como se fosse, né, um indivíduo morando no país que nem um brasileiro, do que o cara que está do exterior vindo aqui. É isso, né, essa diferença. É, para quem tem renda e ativos no exterior, a tributação no Brasil ainda é muito mais amigável do que para a pessoa que tem um emprego CLT. Não, mas depende desse cara que tu deu de exemplo aí, se a renda dele é Brasil ou a renda dele é fora, né. Não, a renda dele é fora. É, daí é outros 500, né, porque assim, ele consegue ter um padrão de... Porque a vida do rico no Brasil é muito boa, assim, tu estar rico... Depende do lugar, eu acho. É, depende do lugar, mas via de regra o rico vive muito bem no Brasil. Tem acesso à saúde top, tem acesso a uma infraestrutura que tu consegue usar na tua atuação, ali tu não precisa frequentar uma favela, por exemplo, né, num lugar de baixa infraestrutura, né. Então, a vida do rico no Brasil é muito boa, pensa o cara recebendo em euros e gastando no Brasil, um baita vidão. Teria sentido essa análise dele, né. É, e é uma questão, assim, bem realmente qual que é o seu padrão social, porque eu diria que a vida da pessoa que ganha pouco é muito melhor na Europa do que no Brasil. Porque se você ganha pouco na Europa, você ainda tem uma infraestrutura muito boa, você tem transporte público excelente, você tem cidades caminháveis, você tem, né, ainda um bom nível de saúde, etc. Ser pobre no Brasil é muito pior. Mas quando você começa a ganhar dinheiro, geralmente os países da América Latina são muito mais flexíveis com questão de imposto do que os países da Europa. Tem muitos países da Europa aí que rapidamente você chega em alíquotas de 50%. Enquanto nos países da América Latina, você geralmente vai ficar, sabe, recebendo renda das fontes certas, dividendos, exterior, etc. Você consegue ficar aí num 0 a 15% na maioria dos países. Então, depende justamente de onde você está vindo. Exato. Faz muito sentido isso. Aqui nos Estados Unidos a interação do Estado é muito forte também, assim. O Estado não... No que ele se propõe, ele age muito bem, assim. Ele não deixa escapar muita coisa, assim. Não tem como tu viver meio que à margem, assim. Embora tenha bastante legais de viver na margem, mas eles, por não terem nascido aqui, eles conseguem viver à margem. Mas um americano padrão, ele não consegue viver na margem, né? Então, até que tem um meme muito famoso aqui do americano que atravessa a fronteira para o México, vira cidadão mexicano, daí ele volta, daí sim ele tem uma vida boa. Tá, mas vamos falar da América Latina, então, desses países. Vamos começar pelo Paraguai, assim, Francisco. Tu chegou a visitar o Paraguai? Sim, eu sou residente paraguaio. Cadê a minha cédula? Não, olha aí. Oficialmente é a minha única residência atual. Eu dei a minha cédula definitiva do Brasil e da Áustria, então eu só tenho a residência paraguaia. Tu é cidadão ou não? Paraguai? Não, eu sou residente. No Paraguai, você pode pegar a residência, aí você pega a residência temporária, ela é válida por dois anos. Praticamente toda a América do Sul vai ser a mesma coisa, tá? Se você é brasileiro, você só precisa da certidão de nascimento e da certidão de antecedentes criminais. Apostila os dois, não precisa traduzir, eles aceitam os originais do Brasil sem tradução juramentada, então é um custo a menos. E, novamente, não precisa de emprego, não precisa de investimento, não precisa abrir empresa, não precisa comprovar renda, não precisa de depósito bancário, só você é brasileiro, pode migrar, tá? Mas tem que ficar quanto tempo para ser considerado residente? Para tu conseguir quanto tempo? Deixa eu tapar aqui as informações sensíveis, mas para quem está com a família aqui. Olha ali. A cédula de residência paraguaia. Ué, tem um... é de plástico? Olha aí, ó. Não, é laminado, bonita, tem... Paraguai é melhor em tudo. Foi o Ronaldinho Gaúcho, era tão simples ter resolvido o BO dele, né? Era tão simples, cara, para que... Essa é a questão, né? Porque a gente já teve várias perguntas de clientes nossos relacionadas à questão do Ronaldinho. E a questão do Ronaldinho, aprendendo esse parênteses agora... Só para explicar, eu acho que quem não sabe o que aconteceu, tu explica aí. Exatamente. O Ronaldinho, ele foi preso no Paraguai porque ele tinha uma cédula falsificada, dizendo que ele era cidadão paraguaio. E assim, se eu, se o Júlio, se o Paulo fazemos isso, pegar um fornecedor ilegal que dá um documento lá dizendo que a gente é paraguaio, provavelmente não daria nada. Mas o Ronaldinho, cara, qualquer paraguaio, qualquer pessoa do mundo praticamente conhece o Ronaldinho e sabe que ele é brasileiro. E sabe que ele não é nascido no Paraguai, ele não é paraguaio. Então eles bateram lá, viram o cara crachá, cara, isso aqui é um documento falsificado, meteram ele na cadeia. E aí ele ficou lá um tempo na cadeia, ganhou um leitão no torneio de futebol da cadeia. Foi rolês aleatórios do Ronaldinho aí. Mas o que a gente está falando aqui não é um documento falsificado, a gente está falando do processo de migração legal, que você pega uma cédula de identidade dizendo que você é brasileiro, etc. Então você não vai na cadeia por pegar um documento de residência no Paraguai. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Mas se perguntou em relação a quanto tempo você tem que ficar lá, essa é uma grande vantagem do Paraguai que são os baixos requisitos de estadia. A maioria das residências no mundo vão ter requisitos de ah, fica seis meses por ano aqui, algumas tipo, ah, fica quatro meses por ano aqui. O Paraguai é muito relaxado em relação a isso. Você tem, como eu mencionei, primeiro dois anos de residência temporária. Durante a residência temporária você tem que vir para o país uma vez a cada 364 dias. Ou seja, uma vez por ano. Você tem que dar um pulo no Paraguai, entra, faz a migração, vai embora, tudo certo. Depois de um ano e nove meses, mais ou menos, ou seja, três meses antes de expirar a sua temporária, você pode converter a sua residência para residência permanente. Com a residência permanente você só tem que vir para o Paraguai uma vez a cada três anos para manter a sua residência ativa. Então, é o documento perfeito para o viajante internacional, para o nomad digital que quer ter uma residência real que possa mostrar para bancos, para instituições que, olha, eu sou residente do Paraguai, tenho minha documentação de lá, tenho meu ID de residente lá e não quer estar fisicamente presente no país por mais de seis meses. Então, essa é uma grande vantagem do Paraguai. Mas você tem que, por exemplo, se você está saindo do Brasil para fazer isso, você tem que ficar fora do Brasil uma parte do ano significativa, não? Sim, sim. Aí a gente tem que separar os requisitos do lado do país que você vai emigrar e do país que você vai sair. Do país que você vai emigrar, do Paraguai é isso. Você vai lá, faz o processo. Geralmente a gente consegue fazer todos os processos na imigração em um dia, mas a gente recomenda três dias úteis só por acaso, porque o Paraguai tem o costume de, sei lá, botar um feriado no meio do nada e... Ah, hoje vai ser feriado e aí você não consegue ir na imigração. Então, a gente recomenda três dias úteis para fazer o processo no Paraguai, mas do lado do Brasil, as regras do Brasil continuam se aplicando. Então, se você vai fazer a saída definitiva do Brasil, você deve ficar fora do Brasil por pelo menos... Sem ficar menos do que 183 dias no Brasil por qualquer período de um ano. Ou seja, não é no ano-calendário, não é tipo a dia 1 de janeiro reseta a contagem e agora você tem mais de 183 dias. Não, é sempre nos últimos 365 dias, faz a contagem dos últimos 12 meses para cá. Se você excede 183 dias no Brasil, você volta a ser residente fiscal, tem que pagar imposto no Brasil. Se você fica abaixo dessa soma, ou seja, menos de... 182 dias para baixo no Brasil em um período de 365 dias, você não volta a ser residente fiscal. Então, assim, de nada adiantaria eu ter residência legal no Paraguai e ter a documentação local e a residência fiscal e tudo mais se eu vou ficar nove meses por ano no Brasil. Aí eu ia ter que pagar imposto no Brasil de qualquer jeito. Não importa o que o Paraguai diga, o Brasil está falando que eu tenho que pagar imposto aqui. Então, é isso. Muito bem. Vamos falar da vida do Paraguai, então. O que contas sobre... Especialmente sobre o dia-a-dia, assim, receptividade a brasileiros, esse tipo de coisa? Cara, acho que essa é uma das melhores coisas, eu diria, do Paraguai, é quão amigável o povo paraguaio é. Sem brincadeira, assim, os paraguaios que eu conheci lá são todos muito gente boa, muito hospitaleiros. Tem uma população muito grande de brasileiros, inclusive, no Paraguai. Mesmo em Assunção, assim, você vai no mercado, você vê Guaraná, vê Havaianas, vê um monte de produto brasileiro para vender. No mercado, você pode pagar... Eles colocam, assim, a cotação dos produtos em Guarani, em dólar, em real, e em peso argentino, às vezes, também. Você, sei lá, vai na... Eu fui na Smart Fit lá uma vez para treinar e fui naquelas aulas de Zumba com a minha namorada e só tocou música argentina e música brasileira. O tempo todo. Tu escuta português na rua, no shopping, de vez em quando. Então, assim, é um país muito fácil de adaptar se você está se mudando de lá e você é brasileiro. Você vai encontrar muita coisa de cultura brasileira, especialmente para quem é do sul. Tem muito da mesma cultura de chimarrão, tererê, churrasco no domingo. É muito fácil de adaptar, eu diria. O grande ponto que eu faria em relação ao estilo de vida do Paraguai é... Ciudad de Leste não é representativa do Paraguai inteiro. Para a grande maioria dos nossos compatriotas que foram para o Paraguai e foram para a Foz do Iguaçu uma vez, atravessaram para a Ciudad de Leste para comprar a Moamba, aquela área, depois da ponte da amizade, não é representativa do que o Paraguai inteiro é. Aquela área é muita muvuca, camelô, gente querendo te vender coisas o tempo todo na rua, contrabando, enfim. Isso não é o Paraguai inteiro. A Assunção tem uma vibe muito diferente. A Assunção é uma cidade bem tranquila, muito segura, bem de boa. Segura? O Paraguai está entre um dos três países menos violentos de toda a América Latina. Bem tranquilo. Em termos de taxa de homicídio, é mais baixo do que qualquer Estado brasileiro. Não tem um Estado brasileiro que tenha uma taxa de homicídio menor que a do Paraguai, pelo menos na última estatística. Não sei se... Tem que ver se já saiu alguma para 2024, 2023, mas pelo que eu tinha visto da última vez lá no Nâmbio, o Paraguai estava lá no topo, junto com o El Salvador agora, que também está nos topos de índice de segurança. Encarnação também, a outra cidade lá é bem tranquila, bem de boa, é uma vibe completamente diferente de Cidade Leste. Então assim, para quem quer ficar do lado do Brasil, atravessar a ponte, estar em Foz e poder pegar um voo, ok, talvez Cidade Leste possa ser uma opção, mas eu pessoalmente, pela minha experiência sendo conhecer, ficando um mês em Assunção, eu preferiria viver em Assunção do que em Cidade Leste. É muito mais cidade e é muito mais tranquilo. Para quem quer trabalhar, para quem quer focar na própria carreira, eu diria que Assunção é um lugar muito mais interessante. E o que gira em torno da economia de Assunção? O que é comércio? Chega a ter uma indústria? Chega a ter tecnologia? O que é para se trabalhar lá? Cara, eu não diria que o Paraguai é um lugar muito interessante para você ir trabalhar a ponto. Não é um lugar que você vai ter um nível salarial elevado, para você ganhar muito como médico, ganhar muito como advogado e tudo mais. O Paraguai, eu diria que é muito interessante. Primeiro, para quem trabalha remoto, de todas as maneiras, você tem completa isenção de imposto de renda sobre as rendas do exterior e sobre os ganhos de capital do exterior. Então assim, para quem investe internacionalmente é muito bom. Para quem quer investir no agronegócio, o agronegócio é um ramo muito grande do Paraguai, já tem muitos brasileiros investindo no agronegócio localmente. E para quem quer fazer, abrir empresa, de forma geral. É um lugar muito interessante para quem quer abrir empresa, porque, primeiro, as leis trabalhistas são muito mais flexíveis, o salário médio também é, de forma geral, mais baixo do que no Brasil, então é barato de contratar pessoas e elas vão ter um nível salarial que é também condizente com o custo de vida delas, não é, digamos lá, hiperexploração chinesa, etc. E tem vários regimes, assim, tem um regime de maquilas para quem está trabalhando em indústria, para quem vai fazer operações físicas, coisa de tipo call centers, etc., para quem quer negócios contratando muita gente. E, de forma geral, comércio. Tem muitas empresas no ramo de comércio internacional que estão por lá. Eu tenho um amigo, inclusive, que tem uma loja lá de produtos brasileiros em Assunção, e depois ele também vende coisas lá, sabe, do Paraguai, leva para o Brasil, enfim. Então, tem muita gente que faz esse comércio entre fronteiras com o Brasil, com a Argentina. Então, é um lugar muito interessante para empreender. Do lado da empresa, também é muito simples a questão tributária. É 10% de imposto e ponto. Você paga 10% sobre o lucro, você vai distribuir os dividendos da empresa para ti localmente, é mais 5% de imposto. Então, sabe, é um regime simples de entender. Não é 50 mil leis tributárias diferentes, não. Está aqui, tem um regime. Dependendo do caso, você pode se aplicar no regime especial lá das maquilas, e é isso. Legal. E para a pessoa ir morar no Paraguai, caso seja o plano, como é que é o dia-a-dia de custos? Porque os custos de uma família, via de regra, os maiores é com moradia, que vai ser aluguel, a pessoa vai comprar uma casa, e custo com saúde, se a saúde pública não for muito acessível, daí a pessoa vai ter algum plano de saúde. Como é que ocorrem esses custos? Custo de vida no Paraguai, de forma geral, ele é mais barato do que a maioria das capitais brasileiras. Então, sabe, comparando com São Paulo, comparando com, acho que mesmo Porto Alegre vai ser mais barato a Assunção. Custo de mercado e de gastos do dia-a-dia são mais baratos, de forma geral. Você consegue comprar muita carne. Quando eu fiquei no Paraguai, a gente foi lá naqueles mercados grandes e comprou, tipo, 15 quilos de carne para a gente cozinhar, para a gente lá o mês todo. Nossa, todo dia, só carne boa. Para quem gosta de carne, é um destino muito bom. A nível de moradia, você sim consegue muitas moradias baratas para alugar, mas nas melhores zonas de Assunção, que é onde eu recomendaria que quem puder fique, Via Morra, Recoleta, Burucujá, Ikuasate, enfim, aquelas áreas ali, geralmente mais próximas do Shopping del Sol, o aluguel já fica mais caro, não é tão barato não, porque você tem uma demanda cada vez maior de pessoas internacionais, alemães, australianos, canadenses, brasileiros, argentinos, enfim, que estão se mudando para lá. Então, sabe, não é uma cidade que tem tanto prédio, mas tem uma demanda crescente. Então, o aluguel e os imóveis, de forma geral, ali não são tão baratos. E se quiser comprar em uma região, assim, não top, vai ser mais barato. Você tem, tipo, apartamentos para comprar perto das universidades por, tipo, 30 mil dólares, 40 mil dólares. Mas se você quiser nas melhores zonas, vai ter um preço por metro quadrado semelhante até em alguns bairros de Buenos Aires. E Buenos Aires é muito mais cidade do que Assunção, mesmo Assunção sendo bem interessante. Então, esse é um ponto. A questão de saúde, de forma geral, os planos de saúde não são tão caros. E, em termos de saúde lá, as consultas médicas são bem baratas, você consegue pegar uma consulta com um bom profissional a um preço bem acessível. Acho que quando a gente foi lá fazer para... Uma consulta de ginecologia num hospital privado foi, tipo, 80 dólares, alguma coisa assim. E, sabe, você tem um bom acesso. Mas para quando as pessoas querem fazer, sabe, uma cirurgia de alta complexidade, coisa assim, geralmente eles voltam para o Brasil. Sabe, para fazer em São Paulo, fazer no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, pode fazer sentido você até manter uma Unimed, manter algum plano de saúde privado no Brasil, fazer as coisas cotidianas no Paraguai e coisas de alta complexidade. O Brasil tem instalações de maior nível, eu diria, do que o Paraguai. Agora é isso, carro é muito barato, não tem tanta importância. O IPVA é muito barato, o IPTU também é mais barato. Toda a questão de impostos, de forma geral, e bens de consumo são muito mais acessíveis no Paraguai. Comprar um iPhone, enfim, eletrônicos, tudo isso tem um custo de vida mais barato. O grande custo, eu diria, do Paraguai é aluguel ou imóveis nas melhores zonas. Esse é um custo que eu diria que é um pouco mais elevado. Esse é sempre o maior custo de morar num lugar bom. Vai ser sempre esse. Ativos escassos, verdadeiramente escassos, são mais caros. Onde eu estava fazendo a conversão do... Desculpa, Fux. Estava fazendo a conversão do preço do leite daqui dos Estados Unidos com o Brasil. O litro do leite é exatamente o mesmo preço. As coisas cotidianas, assim, acaba uma mais, outra menos, mas acaba sendo a mesma coisa. O grande preço, pelo menos que eu percebo, é aluguel, é a moradia. Tanto é que foi a diferença de Porto Alegre para Brasília. Quando eu me mudei para Brasília, a diferença foi isso. Muda um pouquinho no mercado, não muda muita coisa. Ela só vai morar num Japão da vida, que daí é completamente isolado o mundo, que lhe importa tudo. Daí sim, o mercado vai ser caro. Mas no Ocidente, eu acho que não. Uma pausa na nossa programação. O segredo da riqueza é o acúmulo de capital. E o Brasil não parece interessado em te permitir fazer isso facilmente. Então, se você já ganha ou quer receber em dólar, se tem interesse em proteger o seu patrimônio dos políticos brasileiros e quer pagar menos impostos, tudo isso de forma 100% legal, então planeje e execute a internacionalização sua e de sua família com a CETI, consultoria especializada em proteger do risco Brasil. E conte com o desconto oficial do Tapa. Saiba mais em tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras. Ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Eu estava dando uma olhada aqui nos indicadores econômicos do Paraguai. A economia deles cresce 5%, depois vai a zero, depois cresce 5%, depois vai a zero. E é engraçado assim. Bom, ele tem um crescimento médio maior do que o brasileiro, aparentemente. Inflação de 3,2% no último ano. Bom, comparado ao Brasil. E, aparentemente, os indicadores, o país não está atolado que nem o Brasil. É um país que, se você pega praticamente todos os indicadores de IDH e esse tipo de coisa, ele está atrás do Brasil ainda, mas ele está avançando mais rápido que o Brasil. Então, esse é um fator que, para mim, é cada vez mais relevante. Eu gosto de estar num lugar que eu vejo que as coisas estão crescendo. Que você vai ver que tem um monte de prédios novos subindo e que tem, sabe, novos restaurantes abrindo e gente indo nos restaurantes. Você vê que tem um sentimento de progresso ao seu redor. Isso faz muita diferença quando você mesmo quer progredir nos seus negócios, no seu trabalho. Você vê que, sabe, as coisas estão melhorando. Quando você está num ambiente que, sabe, está todo mundo ficando desempregado, você vê um monte de loja fechada, etc. Cara, esse um mês e meio que eu passei na Venezuela recentemente é muito deprimente. Você fica, tipo, nossa, não existe esperança ao seu redor. Enquanto está num ambiente desse que talvez não esteja tão desenvolvido em todas as métricas como o Brasil, mas você vê que está indo na direção certa. Eu acho que faz um bem psicológico. Eu acredito mesmo. Até porque num mercado estagnado, o pessoal fica se tapeando pelo cliente que existe já. Não existe a possibilidade de trazer novos porque o mercado está parado. E isso gera disputa, piora e tal. O funcionário fica mais medíocre também, com medo de ser demitido, porque o cara, medíocre não, mas o cara fica mais sossegado ali. O cara não vai... É, cabreiro, cabreiro. Essa é a palavra. Sim, sim. Vale mencionar, eles tiveram a eleição deles ano passado e ganhou o partido lá conservador que já está no poder há bastante tempo. Então, assim, as políticas vão provavelmente ficar as mesmas. Não é que foi eleito um Lula, alguma coisa assim. Não, é o mesmo partido que está governando já há um tempo. Então, é para continuar mais ou menos na mesma trajetória, as mesmas políticas pelos próximos anos. E tu falou que eles têm o Guarani, mas eles também estão dolarizados. Como é que funciona isso em termos de moeda? Eles têm o Guarani, mas você tem um uso bem grande do dólar. Primeiro, todas as principais contas bancárias lá são bimoeda. Você tem conta em Guarani e em dólar. Você pode mandar e receber transações em dólar internacionalmente. Nos caixas eletrônicos, não todos os caixas, mas tem vários caixas em que você pode sacar em dólar também. Preços também são mostrados em dólar em vários lugares. Você pode pagar em dólar em vários lugares. Então, assim, o Guarani é a moeda principal, com certeza, mas tem um nível de dolarização maior do que o Brasil, com certeza também. Muito bem. Legal. Então, Paraguai... Olha, eu fiquei até interessado. A única vez que eu fui para o Paraguai, eu fui para uma cidade no sul, lá do Paraguai, e foi de carro, e foi a cidade mais pobre que eu já vi na minha vida. Era uma cidade completamente aleatória, sem nada de relevância, e eu fiquei muito impressionado. Mas eu nunca fui para conhecer nem Cidade do Oeste, e eu fiquei interessado. Me parece que tem coisa cultural para fazer em Assunção? Cara, isso eu diria que é a principal desvantagem de Assunção. É um país que é meio entediante. Eu tenho vários clientes que foram para Assunção e ficaram positivamente surpresos, gostaram do país, e muitos, inclusive, estão ficando por lá até hoje, porque é um lugar muito tranquilo, e você tem muitos bares, shoppings, restaurantes, cafés de boa qualidade. Mas, assim, eu, dando a minha experiência de estar com namorada, e estar buscando coisa para fazer, museus não tem muita coisa. O centro histórico, tu vê em um dia, e é isso, não tem muito mais coisa ali. Os parques são... O Jardim Botânico é... Se tu compara com Buenos Aires, em termos de coisa para fazer durante o dia, se tu quer, ah, fim de semana, vamos ir para algum parque, vamos fazer alguma coisa, Buenos Aires é mil vezes a cidade que Assunção é nesse sentido. Mas, Assunção, eu diria que é muito confortável, porque os restaurantes são muito... Você tem muitos restaurantes, cafés, bares e shoppings bons. Então, se você é mais aquela vida de... Pô, vou trabalhar durante a semana, vou para a academia, fim de semana vou fazer um churrasco com os amigos, ou vou sair para dar uma volta no shopping, ou vamos em um restaurante legal, é mais isso. Mas, assim, atividades culturais de... Pô, ótimos museus e parques impressionantes, esse tipo de coisa, não é tanto a vibe do Paraguai. Mesmo também de, por exemplo, questões de natureza. Se tu pega Assunção, você não tem praia perto, o mais próximo que você vai ter é o Lago San Bernardino, que fica umas duas horas e pouco de distância, ou a Praia de Rio em encarnação, que é seis horas de distância, mais ou menos. Então, não é assim de, uau, um lugar com grandes montanhas e cachoeiras e canyons e, sabe, esse tipo de coisa que você consegue encontrar no próprio Brasil ou, sei lá, aqui na Colômbia. Então, é um pouco mais entediante, mas pra quem quer uma vida mais tranquila, sem muito estresse, sem muita apurrinhação, você encontra lá. Porque não é, sei lá, igual o Rio de Janeiro, que você tem 50 milhões de turistas indo pra Assunção. Quase ninguém vai visitar Assunção. Então, você vai estar meio que no seu cantinho, ninguém te enche o saco, você não enche o saco de ninguém. E tu consegue acumular a capital, que parece ser a coisa mais interessante do Paraguai, então. É, com certeza. Legal. Ô, Fux, o que tu foi fazer nessa cidadezinha no sul do Paraguai? Era uma rave ou quem era? Fiquei curioso agora. Foi na missão jesuíta lá, Fux? Não, capaz, eu tô brincando, não preciso responder nada. Não, eu só fiz uma vez uma viagem que foi pra Uruguai, voltei pro Rio Grande do Sul, tudo de carro. Fui até Montevidéu, voltei pelo meio, daí eu fui até São Luiz Gonzaga com um amigo, e de lá a gente foi pra Argentina, e da Argentina a gente foi pro Paraguai, tipo, no mesmo dia, e voltamos pra São Luiz. Então, tipo, ah, vamos pro Paraguai, vamos pro Paraguai, conheci, entendeu? Ah, entendi. Foi mais ou menos disso. Tirado a lista de, já visitei, já visitei. É, mas não serviu, assim, agora eu fiquei com vontade de conhecer. Mas é, tu vendo, a falta desse negócio do aspecto cultural, impressiona, porque eu estive recentemente em Buenos Aires, e, pá, Buenos Aires é espetacular. Buenos Aires é espetacular. É inacreditável. Eu até fiquei, uma das coisas, já falar da Argentina, e não vou falar do final do episódio. Júlio, tem perguntas? Se não, vamos pro Uruguai. Uruguai, vamos pro Uruguai. Conte-nos o que tem no Uruguai, Francisco. Cara, o Uruguai, eu diria que é, ao mesmo tempo, muito semelhante ao Paraguai em alguns sentidos, e completamente diferente em outros. Tá? Em termos de facilidade migratória, é semelhante, né? É um país do Mercosul, você é brasileiro, pode pegar residência lá muito facilmente. A grande diferença, eu diria aqui, que não é um país tão interessante pra quem só quer ter um documento e ir embora. Eu diria que pega residência no Uruguai se você realmente tem intenções de morar lá, ou agora, ou no futuro. Porque, primeiro, o processo é muito mais demorado. Se você quiser fazer residência no Paraguai, sabe, daqui a duas semanas, ir lá pra Assunção, a gente te recebe e já faz o processo e boa. Enquanto no Uruguai, você tem uma fila. A gente teve um cliente agora que fez o processo fim de novembro, início de dezembro, o agendamento dele com as migrações ficou para maio. Então, não é tipo, ah, quero começar, semana que vem vou lá, dou entrada e já tenho os documentos. Não. Quero começar, cinco meses, você vai poder fazer o seu processo lá em Montevidéu. Então, é um país que tá com um backlog, eu diria, maior de gente querendo se mudar. E, portanto, demora mais o processo. O processo também custa um pouco mais caro, é um pouco mais... É um pouco mais chatinho, de forma geral. E você também não pode se ausentar por mais de 364 dias do país, uma vez que você tem a residência permanente. Então, pra quem quer viajar a longo prazo, não quer ficar tanto no Uruguai, não é tão ideal. Mas se você quer morar lá, fantástico. Você pode pegar a residência de forma bem tranquila. A nível fiscal também é de forma semelhante. Você consegue ter uma vida com zero imposto se a sua renda vem primariamente do exterior. Então, é um bom paraíso fiscal pra isso. Também tem vários regimes fiscais interessantes pra quem quer abrir empresas. Se você quer abrir um MEI lá, eles chamam de SAS, Sociedade Anônima Simplificada, você tem um imposto sobre o seu faturamento bruto de 3,3% a 12%, até um limite de 500 mil dólares ao ano. Então, tipo, pelos primeiros cento e poucos mil dólares, você paga 3,3%, depois sobe lá pra 6%, depois sobe pra 9%, depois sobe pra 12%. Se você presta serviço de TI para o exterior, é isento completamente. Isso também é muito legal. Se você é um programador e trabalha pra fora do Uruguai, você consegue ter carga zero. Se você abre uma empresa nas zonas francas, então, pra exportação de produtos, de serviços, qualquer coisa, basicamente, você também consegue ter zero imposto com uma empresa uruguaia. Então, assim, existem várias maneiras em que é possível ter zero imposto no Uruguai ou com uma carga muito baixa. Então, isso também é muito interessante e, mais ou menos, semelhante ao Paraguai, também é um paraíso fiscal. Outra semelhança, proximidade do Brasil. Também ambos se pegam um voo e em duas horas, três horas, você já tá no Brasil. Inclusive, do Uruguai tem voo direto pra Porto Alegre. Pra quem tá ouvindo do Rio Grande do Sul. E eu diria que também tem a semelhança de ser uma cultura mais de churrasco e mate. Pra quem é do Sul, tem essa familiaridade já. E vinho. E aí, eu diria que... E vinho. Esqueci do vinho. Vinho, verdade. Vinho não tem tanto. No Paraguai é mais... Não, no Paraguai não, mas no Uruguai tem, né? É. Mas aí, eu diria que as semelhanças acabam por aí. Porque, fora isso, os países são muito diferentes. Custo de vida. A questão do custo de vida é muito diferente no Uruguai do que no Paraguai. O Uruguai é um país caro. E é caro tanto pra imóvel quanto pra mercado. De forma geral, tudo é mais caro no Uruguai do que no Brasil. Então, você não vai economizar nas suas despesas. Você pode economizar nos impostos. Mas no custo de vida, certamente vai aumentar. Mesmo se você vem de uma capital brasileira, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Se você vai pra Montevidéu, vai ser mais carinho. Se você vai pra uma dessas cidades de fronteira, tipo Ribeira com Santana do Livramento, etc. Aí é mais tranquilo que você pode ir pro lado brasileiro, abastecer o carro, comprar as coisas no mercado e voltar. Mas, estando em Montevidéu e em Punta del Este, especificamente, o custo de vida vai ser bem mais elevado. Fora isso, você tem várias diferenças culturais, sociais, urbanísticas. Mas vamos voltar no custo de vida. Por que é tão mais caro o custo de vida no Uruguai? Cara, eles têm o IVA bem elevado, vale mencionar. O IVA deles é, pelo que me lembro, tipo 22%. Então se compara o IVA brasileiro que tá sendo criado aí de... Trinta e poucos. Bom, é, é, bom. Se tu tem cartão de crédito do Brasil, tu recebe o IVA de volta, né? Ah, é? É, né? É o IVA que volta, né? No cartão de crédito. Quando tu faz compra no mercado lá no Uruguai. No Uruguai, você consegue o IVA de volta se você é turista. Sim. Turista. Mas se você for morar lá, você não... Você aí tem que pagar o IVA. Ah, tá. Não é só pelo cartão de crédito ser internacional. Não é por isso. Assim, a princípio, sim. Mas se você é residente, você era pra estar pagando. Mas aí é aquela questão... Sim. Mais de controle. Responsabilidade. E quando eu estive no Uruguai, meu Deus, foi uma sensação muito legal. Aquilo no cartão de crédito, voltando aqueles dinheiros todos, assim. Pá, pá, pá. Tu era aqueles caras que, como na mesma hora, restituição de imposto de renda, geralmente dizia, ó, o Estado tá me devolvendo dinheiro. Que coisa boa esse Estado. Tô ganhando dinheiro da Receita Federal. Obrigado. Essas pessoas não conseguem entender, né? É difícil explicar isso. E aí, Francisco? O custo de vida? Ah, e... Eles importam praticamente tudo, né? Eles importam praticamente tudo que é produto industrial, etc. Então, o custo de vida é mais elevado. Você tem a opção de diminuir um pouco esse custo de vida do lado da fronteira com o Brasil. Ou mesmo de Montevidéu, que eu tava conversando com os nossos advogados do Uruguai. O que os uruguaios muitas vezes fazem é, eles, sabe, uma vez a cada um mês, dois meses, etc. Eles pegam a balsa pra Argentina, levam um monte de dólares, que tu consegue sacar no caixa eletrônico do Uruguai diretamente, saca dólares. E chega na Argentina, compra tudo, enche a mala de pasta de dente, de, sabe, tudo quanto é produto de mercado, e volta pro Uruguai. E aí, né, economizou uma boa grana nisso. Mas e como é que a população, tipo, porque eu imagino o cara que é de classe média, ou classe média baixa até, e sem falar, obviamente, de pessoas mais pobres. Tipo, como é que elas lidam com isso? Porque o custo de vida delas tá aumentando por tá entrando dinheiro do exterior. E, tipo, não tá meio que fazendo um, tipo, tocando eles pra fora da margem de consumo e empobrecendo eles? É, de certa forma, sim. O nível salarial do Uruguai médio é mais alto do que o do Brasil e da Argentina. Você ganha mais. Mas, sim, o custo de vida lá é relativamente alto. Então, sabe, o pessoal que é classe média e tudo mais, ele não tá vivendo com grandes luxos. Mas, ainda assim, o dinheiro deles vale muito mais quando eles vêm pro Brasil, quando eles vêm pra Argentina, por exemplo. Eu pergunto isso porque a gente sabe que a consequência, muitas vezes, do descontentamento da população em relação à economia se traduz na eleição. E o Uruguai, historicamente, embora tenha tido mujica e tal, ele é relativamente estável politicamente, tipo, não tem um populista demagogo lá ganhando poder a cada quatro anos que ele tem no Brasil? Mesmo a esquerda no Uruguai, eles costumam ser um pouco mais moderados, sabe? O mujica, por exemplo, ele foi lá, legalizou... Eu acho que foi ele que legalizou o casamento gay, legalizou maconha, legalizou aborto, fez um monte de pautas de esquerda, mas ele não acabou, por exemplo, com o regime de zonas francas do Uruguai, não acabou com os benefícios fiscais que o Uruguai tem. Acho que ele tem um entendimento um pouco maior de que o Uruguai, sem incentivos fiscais, ele é uma várzea. Não tem muito motivo pra você estar contratando e tendo gente no Uruguai se você vai ter que pagar o mesmo imposto que no Brasil, ou na Argentina. Isso é muito interessante. Países pequenos, que não têm justamente a capacidade de fazer produção de tudo, eles são muito mais necessários de serem livres comercialmente, com o exterior, porque senão fica inviável a vida. Exato. E olhando aqui o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, vou botar nos links da episódio, fiz o comparativo Panamá, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Panamá é a nota geral. O Uruguai é a nota mais elevada, achava que seria até o Panamá. 70, isso é sobre 100. O segundo é o Panamá, com 63,8. O terceiro é o Paraguai, com 61. E o Brasilzão, 53,5. Inclusive, dos quatro aqui, o único que está entre os majoritariamente não livres está o Brasil. Então, tu vê como tem um efeito nisso mesmo. E o Brasil é o quarto? Não. É o quarto? É o último. Quarto entre esses quatro. É o quarto entre esses quatro. Ele está bem mais para baixo. Ah, tá. Tem outros países na frente. Você pega qualquer índice de América Latina, pega índice de, sabe, qualidade de vida, índice nessa IDH, renda per capita, praticamente tudo. Você vai ver três países no topo da América Latina. Chile, Uruguai e Panamá. Costa Rica em quarto, geralmente. Então, você vai estar aí nessa linha para a maioria das coisas. Claro, você tem algumas exceções. A Argentina, por exemplo, tem um IDH também bem alto. Você tem um outro país aí que tem um nível de inflação menor. Mas, assim, você pega o agregado dos índices. No topo, é Chile, Uruguai, Panamá e Costa Rica. Em torno do que que gira a economia uruguaia? Porque tu falaste que é muito gado, né? O que eles fazem é vender gado e comprar as coisas todas. Mas aquelas pessoas que estão todas em Montevideo ali, elas não estão trabalhando no gado. Porque a população do Uruguai é muito concentrada em Montevideo, né? Eu acho que é mais de 5% da população. É tipo 50% da população. É muito grande. E o resto está em Punta e Colônia, né? Daí fica... O resto... Aí é mais turismo, né? Punta do Leste e Colônia é mais turismo. Do lado de Montevideo, você sim tem muitas empresas multinacionais que têm as suas sedes e têm escritórios grandes no Uruguai. A Zona América, por exemplo, é uma das maiores zonas francas da América Latina e ela está localizada ali por Montevideo e emprega, sei lá, 2 mil pessoas mínimo. Emprega aquele povo que está ali em Montevideo. É, então você tem várias indústrias de serviços e prestação de serviço internacional e, se não me engano, o Mercado Livre, por exemplo, mudou a sede deles da Argentina para o Uruguai. Se não foi Mercado Livre, foi uma outra grande multinacional argentina. Você tem muitas multinacionais latino-americanas mudando as suas sedes dos seus países para o Uruguai. Então, tem um nível de emprego aí também. Legal. Isso é basicamente, às vezes, eles estão lá... O que faz as pessoas de Montevideo? Elas operam as offshores do resto da América Latina. Esse é o objetivo deles. Offshores e bancos. Teve uma empresa que eu trabalhei uma vez que tinha uma filial no Uruguai e eu fui lá, visitei e as pessoas que estavam lá trabalham na burocracia da empresa que está lá, assim, trabalham na burocracia. Os uruguaios que estavam lá, todos que eu conheci, eram na burocracia. Não, era na operação da empresa, porque a operação da empresa era feita por brasileiros. Bizarro isso, cara. Bizarro. Eu até estava vendo aqui no índice de liberdade econômica, tem no direito de propriedade, algo que a gente fala muito aqui, né, Júlio? 84,3% do Uruguai. Inclusive, deu um pulo aí de 2021 para 2023, saiu de 70% para 84%. Enquanto o Brasil está lá, nem está abaixo, está para ele com o Paraguai. 49, 48, 56% o do Panamá. Porque o Uruguai respeita mais os direitos de propriedade. E El Salvador vai passar essa galera toda daqui a pouco, né? Pois é, El Salvador. Fenômeno buqueiro. Não, a gente não vai falar de El Salvador hoje. Cara, no Uruguai, então, a situação do brasileiro que quer se mudar para lá, na parte da... Eu te perguntei naquela hora sobre aluguel e saúde do Paraguai. Sobre o Uruguai, a gente respondeu sobre aluguel. E sobre saúde, o cara tem direito à saúde pública? Porque eles têm... O welfare state deles lá é mais consolidado, né? No Uruguai. É, ele... Se você vai estar trabalhando como empregado, você já vai estar pagando Seguridade Social. E mesmo que você abra uma SAS, que é aquela microempresa que a gente está falando, você tem que se pagar um salário como diretor, e nisso você vai pagar Seguridade Social. Então você vai ter acesso à parte de Seguridade Social pública. Você também pode acessar a parte privada, mas, de forma geral... A Seguridade Social é saúde ou é só aposentadoria? É saúde, aposentadoria e seguro-desemprego, pelo que eu me lembro. Mas, né, aposentadoria também não é... Tem que contribuir, leva o seu tempo. Mas, sim, do lado público do Uruguai, eu não tenho muita experiência, sabe, pessoalmente com isso. Nunca cheguei a ter que utilizar o sistema de saúde do Uruguai, mas, de forma geral, também está entre os de maior qualidade da América Latina, assim, para coisas básicas. Mas mesmo para coisas, assim, de cirurgias grandes e tudo mais, eu também ouço que custo-benefício Brasil ou Argentina ainda são muito bons. Então, sabe, pode fazer sentido para, sabe, uma cirurgia grande no privado fazer isso no Brasil mesmo. Mas é saúde... O Brasil é um bom destino para turismo médico, cara. Sem brincadeira. É um destino de turismo médico grande a nível mundial. Os brasileiros aqui dos Estados Unidos, bem-sucedidos que eu já conheci, vão no Brasil para fazer as coisas mais complexas de medicina ainda, mesmo estando bem-sucedido aqui nos Estados Unidos, porque o Brasil é muito barato a medicina, a privada, né, comparada com os Estados Unidos. Mas, tá, mas no Uruguai, então, tem um sistema governamental, assim, tu não paga para, tipo, um SUS, tem um SUS, tu chega no hospital e tu é atendido? Cara, eu tinha visto em relação a isso, mas agora eu não me lembro de cabeça. Tá, ok. Eu teria que pesquisar. Eu sei que eles têm um sistema público, mas eu não lembro se tem que pagar uma, tipo, um seguro obrigatório ou se é full acesso. Teria que confirmar. É. Isso é uma tomada de decisão importante para tu te mudar, né? Saber como é que é a saúde do lugar, assim, como tu acessa a saúde do lugar, né? Pô, te dá uma dor de barriga, tu vai fazer o quê, né? O que acontece, sabe? Interessante. Eu tô olhando aqui a... O crescimento anual do Uruguai, nos últimos 10 anos, tá meio estagnada a economia, ela cresce de vez em quando, depois cai, volta ali do 0% também. Tem anos bons, anos ruins. Parece bem que até é o do Brasil isso aqui. Interessante, né? Porque recebendo todo esse capital, por que será que eles não crescem? Tipo, por que o país não se desenvolve? É, eles não têm uma taxa de crescimento tão grande, mas se você pega o nível de renda média, eles já estão muito acima da maior parte dos países da América Latina. Então, ao mesmo tempo, se você pega, por exemplo, um país tipo, sabe, Suíça, os países que estão relativamente melhores, eles já não têm tanto para onde ir. Então, acho que esse é um fator também, mas eu acho que um fator grande é que o Uruguai tem um estado de bem-estar social bem grande. Se você é estrangeiro, você tem renda de fora, etc., você praticamente não vai pagar imposto e tudo mais. Mas, sabe, se você é um empregado local, sim, tem contribuições de seguridade sociais bem elevadas, e o pessoal tem que pagar o imposto para sustentar esses sistemas todos. Então, também é um peso que tem na economia. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim, em julio, arroba, executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Uma coisa que, assim, vale mencionar é que dos nossos clientes e tudo mais que buscam um país para estudar a nível de universidade, tem bastante demanda ali. O Paraguai está recebendo muito brasileiro para estudar nas universidades lá, por exemplo, medicina e tudo mais, porque as universidades privadas lá são bem acessíveis e para você conseguir entrar é muito mais tranquilo do que em uma universidade brasileira. Então, tem uma demanda bem grande de estudantes brasileiros no Paraguai e eu só vejo essa demanda aumentando agora que a Argentina vai começar a cobrar pelas universidades dela. que antes era completamente de graça estudar na Argentina, a minha lei já está tirando essa mamata. Então, eu prevejo a redistribuição dessa demanda antiga de Argentina universitária indo mais para o Paraguai e Bolívia também, onde também já tem muitos estudantes brasileiros. Muito bem, muito bem. Bom, e última parte do Uruguai, culturalmente, assim, tem... a gente sabe que tem coisas para fazer, mas como é que é, especialmente o Montevideo ali? Cara, eu gostei muito de Montevideo. é a primeira vez que eu fui, mas a segunda vez que eu fui e eu fui depois junto para Buenos Aires, eu fiquei tipo... É difícil comparar uma cidade a Buenos Aires. Mas, assim, Montevideo é uma cidade que tem uma vibe muito europeia, em vários sentidos. Comparado com a Assunção, é bem diferente o urbanismo da cidade mesmo. Você tem muito mais arquitetura histórica, museus bonitos, teatros. A Rambla, que é o calçadão ali, que vai pela cidade inteira, é muito bonito. Vários parques e parques bonitos também. Feirinhas de fim de semana e tudo mais. Então, assim, é uma cidade que, urbanisticamente, eu diria que é muito agradável. É bem caminhável, é bem... é bem... cheia de vida, eu diria, sabe, nas ruas no fim de semana. Você vê o pessoal ali tomando seu mate, fazendo piquenique, pegando uma bike, dando uma volta, jogando vôlei na praia. Não tem praia muito bonita em Montevidéu, as praias são meio... que ainda tem bastante água de rio, mas, sabe, o pessoal joga vôlei, o pessoal leva o cachorro pra caminhar. Você vê essa vida nas ruas que você não vê tanto em Assunção, porque Assunção é uma cidade que é muito mais voltada pra carros, de forma geral, sabe? Não é tão caminhável. Você tem umas duas, três zonas de Assunção que são um pouco mais caminháveis, mas, de forma geral, é um país mais... você pega o carro, vai pro lugar, chega de carro, deixa o carro, mais disso. Então, nesse sentido, eu diria que Montevidéu é muito agradável, você tem, sim, mais atividades culturais, só a questão também de preço, de custo-benefício, é bem mais caro do que Buenos Aires e oferece menos do que Buenos Aires. Então, assim, a nível de atrações culturais na América Latina é muito difícil de comparar, especialmente quando você está bem ali do lado. Mas, certamente, é uma melhora, eu diria, em relação a muitas das cidades brasileiras em termos de atrações culturais de dia. De noite, de vida noturna, não é o lugar. Não é o lugar que você vai ter as melhores festas, as melhores baladas, etc. Montevidéu é uma cidade um pouco mais pacata e tem uma população, em média, mais velha também, sabe? Não é... Se você busca vida noturna, eu diria que é melhor você ficar no Brasil, vai pra Argentina, vai pra Colômbia, alguma coisa assim, do que buscar isso no Uruguai. Melhor do Brasil, né, Júlio? Eu te falei há mil anos atrás. A dica do Fugues, quando eu voltei pro Brasil em 2016, que eu morei aqui, voltei pro Brasil, o Fugues falou, Júlio, o que que tu quer aqui no Brasil? O Brasil é o lugar pra quem gosta de putaria, não é um lugar pra ti. Foi essas palavras, tá, YouTube? Nunca falo isso. Jálogo entre dois amigos. Mas tem uma dica do Uruguai, eu não sei se eu já dei essa dica do Uruguai aqui, quando tu veio, que é uma dica inusitada pra quem vai pra Montevidéu. Ir no McDonald's do Uruguai tem a casquinha de sorvete de doce de leite. Cara, casquinha do Mac de doce de leite é muito boa e só tem no Uruguai. Então, essa é a dica pra quem for no Uruguai. Ir no McDonald's, porque turista não vai a McDonald's, não deveria ir, deveria comer uma comida local pra experimentar, mas o McDonald's tem a casquinha e doce de leite, que é local. Muito bem. Falando agora da Argentina, por exemplo, eu não sei se tem mais alguma coisa que você quer falar do Uruguai. Acho que uma coisa que vale mencionar do Uruguai comparado com o Paraguai, a sociedade é bem diferente de forma geral. O Paraguai é o país mais católico, mais cristão de toda a América Latina, em média, enquanto o Uruguai é o país mais ateu. Ah, exato. O Paraguai é o mais religioso, o Uruguai é o mais ateu. Então, duas opções do lado do Brasil, cultural e socialmente, bem diferentes. O Uruguai é um país mais progressista de forma geral e especialmente a capital Montevidéu, enquanto o Paraguai é de forma geral um país mais conservador e se nota de forma geral na cultura e na sociedade. Então, é algo para se considerar. Ambos têm boas liberdades, mas também liberdades de formas diferentes. O Uruguai, por exemplo, foi um dos primeiros países a legalizar o uso recreativo de maconha. Quando eu fui no meu primeiro Airbnb lá em Montevidéu, tinha um monte de pé de maconha lá no terraço da casa. A mulher lá, de boa, uns pés de maconha. Não é algo que você vai encontrar tanto no Paraguai, por exemplo. Muito bem. Cara, tem uma coisa do Uruguai que foi uma experiência minha, eu não sei se é padrão do Uruguai. Eu fiquei num hotel bem no centro e daí ficava perto de alguns teatros e tinha espetáculo quase todos os dias e sempre com muita gente saindo e entrando. Parecia um evento grande, porque era muita gente indo para o teatro e de tudo que era idade, desde adolescente até idoso. Então, eu acho que a vida noturna me pareceu ser mais essa cultura teatral, cultura artística, da balada. tem muito de coisa de tango também. Essas atividades culturais no Uruguai sim são muito legais. Eu diria que é um fator bem grande do Uruguai que eu consideraria. Antes de eu perguntar da Argentina, uma coisa que é bem interessante de estar falando assim, ah, você é mais conserva, talvez o Paraguai seja mais interessante, se você é mais culturalmente progressista, o Uruguai. Mas, e a beleza da população? Porque isso é uma coisa que eu literalmente presto atenção em todo lugar que eu vejo. Uma das coisas que eu mais gosto de Porto Alegre é a beleza média da população. É muito acima de vários dos lugares que eu já visitei no mundo. Como é que é em relação a esses países da América Latina, Francisco? O cara tá namorando, não sei se a esposa é. É, tá... Não, tranquilo, tranquilo. Fala a história genérica, assim. É, cara, o Uruguai, ele tem uma porcentagem muito grande da população de origem europeia, uma das maiores de toda a América Latina. Então, pra quem gosta mais desse look espanhola, italiana, etc., né, é algo que você vai encontrar bastante no Uruguai. Montevidéu, especificamente, tem uma porcentagem maior de mulheres com, assim, como é que posso dizer? Cabelo pintado, piercing, etc., que você vai encontrar comparado com, por exemplo, Paraguai. Por exemplo, aqui na Colômbia é muito comum você ver pessoas com tatuagem. Em Assunção, um amigo meu tinha tatuagem que as pessoas ficavam olhando, assim, sem tatuagem. É algo já mais diferente. Em Assunção... Em El Salvador, se tem tatuagem, tá dentro da cadeia. Na dúvida, é bom dito. Eu tenho medo do tipo de tatuagem, mas é. No caso do Paraguai, se você vai estar nas melhores zonas da cidade, você vai ter ainda um look mais europeu, espanhol, etc. Mas quanto mais você sai do centro e mais você vai para os subúrbios e para o interior do país, maior a porcentagem que vai ter o visual Guarani e que fala em Guarani principalmente. Em Assunção, você fala primariamente o espanhol, mas quanto mais você vai saindo das zonas mais ricas, maior a porcentagem das pessoas que falam Guarani como o idioma principal. Sabe? Então, é um fator. O Paraguai, sim, tem uma população indígena muito grande, uma população que fala Guarani muito grande. O próprio espanhol deles, assim, eles estão falando espanhol e do nada sai uma outra palavra de Guarani no meio, que você vai se acostumando depois que você fica lá por um tempo, você aprende as principais expressões em Guarani, mas é algo que faz parte da cultura local. Inclusive, é um idioma que eu acho bem interessante, bem bonito e você pega várias palavras que também têm a mesma origem no português. Por exemplo, Burukuja é Maracujá. Você vai pegando várias dessas palavras que é essa origem do Guarani que agora é uma palavra em português. é culturalmente interessante. Muito bem. E a Argentina, até imaginamos, até tu estava comentando antes da gravação, que ainda não é o lugar que as pessoas estão curiosas a respeito da Argentina junto com vocês, mas não estão ainda migrando para lá, até porque, convenhamos, o governo dele recém começou. Mas, qual é a tua visão da Argentina? Vamos falar, inclusive, tu teve agora recentemente na Argentina também, não teve? Quase dois meses. Ficou em Buenos Aires só? Um mês e meio. Em Buenos Aires só, não tive a chance de visitar outras cidades. Eu dei uma volta ali por fora para Tigre e tudo mais, 100% recomendado, mas não cheguei a visitar outras cidades além de Buenos Aires. Então, cara, Buenos Aires tem uma qualidade de vida assombrosa, eu diria. Você consegue viver com, sabe, a vida das melhores capitais europeias a um preço de América Latina. Vamos ver quanto tempo isso vai durar, se o Melec conseguir melhorar a economia vai ficar mais caro. A média histórica da Argentina não é de ser o país mais barato da América Latina, muito pelo contrário. Antigamente era um país mais caro. Então, se a economia voltar a melhorar, vai aumentar o preço também. Então, é algo a se considerar, mas a qualidade de vida que você tem em Buenos Aires meio que compensa isso. A questão de escolher a Argentina ou não, a gente já tem clientes que estão se mudando para a Argentina, mas não são tanto brasileiros. A gente está atendendo mais russos, ucranianos, alemães até que estão indo para a Argentina pela questão do turismo de nascimento, que a Argentina é um dos poucos países em que você pode dar a luz lá, o seu filho imediatamente ganha a cidadania argentina, e aí os pais podem aplicar para a cidadania imediatamente. A maioria dos países do mundo, eles dão um tempo reduzido de naturalização para os pais. O Brasil, mora um ano aqui, você pode pegar a cidadania brasileira. Ou México, mora dois anos aqui, agora que você é pai de um mexicano, pode pegar a cidadania mexicana. Esse tipo de coisa. Na Argentina, você pode aplicar de imediato. Então, para o pessoal que não tem um passaporte sul-americano, e o passaporte sul-americano é sim muito bom, dá acesso a toda a América do Sul, via Mercosul, que a gente falou antes, é uma opção muito boa. Para o brasileiro, não tem muita... Sabe, seu passaporte argentino não vai te dar nada que o brasileiro já não dê. Então, não é um grande atrativo. Então, o brasileiro que está se mudando para a Argentina, eu diria que é mais no sentido de gosta da qualidade de vida da Argentina e quer apostar no futuro, no Millet, dar certo e conseguir melhorar o país. Então, é basicamente isso, eu diria, em termos de escolha da Argentina para brasileiros. Eu estive agora em Buenos Aires, fiquei 12 dias, e eu fiquei impressionado, impressionado. Qualidade da cidade, assim, a cidade limpa, organizada, muita coisa cultural para fazer. Segura, policial na rua, direto. Bah, eu fiquei assim, embasbacada. Especialmente a arquitetura da cidade, eu achei muito bonito. A quantidade é extremamente receptiva para estrangeiros, tem cafés por tudo, tem ótimos restaurantes, bares internacionalmente reconhecidos. É impressionante, assim, que estava aqui do lado e pouca gente, bom, muita gente foi para a Argentina nos últimos anos, com a crise do peso, mas ainda assim, eu não sei o quanto os brasileiros vão, mas é assim, tu sai do Brasil, vai para lá, para a minha impressão é que parecia Europa mesmo. É muito Europa. O argentino tem essa coisa de ser orgulhoso, porque a gente é Europa da América Latina, e apesar de a gente ter risco com o argentino, é necessário admitir que Buenos Aires sim é muito cidade europeia, é muito cidade europeia. E assim, tem muitos brasileiros por lá, eu conheci dois brasileiros que estavam por lá estudando, novamente, as universidades da Argentina até agora eram de graça, o Melei está acabando com isso agora, mas quem aproveitou, aproveitou, por isso aproveite as oportunidades enquanto elas estão aí, a gente nunca sabe quando elas vão mudar. E a Argentina, Buenos Aires especificamente, é uma cidade global, é uma cidade dessas que tem um fator, se você quer conhecer gente internacional, gente em negócio e tudo mais, você tem muitas conferências, eu fui lá também na LaBitConf, que é a maior conferência de cripto e Bitcoin de toda a América Latina, é em Buenos Aires. Você conhece muita gente estando numa cidade assim, e é um fator que eu diria que é muito importante para quem está fazendo negócios, quem quer crescer em termos de oportunidades e tudo mais, você está numa cidade desse nível, porque você tem duas maneiras, eu diria, de conhecer gente fazendo negócio, você ir onde você pode encontrar gente, vai para os Estados Unidos, vai para Miami, vai para lugares onde tem coisas acontecendo, ou você pode estar num lugar onde as pessoas vão até você. E eu diria que Buenos Aires é um desses lugares onde você vê cada vez mais gente internacional indo para lá, nem que não vá morar, mas pelo menos vai passar um tempo em Buenos Aires, vai conhecer e tudo mais. É algo que eu experimentei pessoalmente muito quando eu estava em Lisboa, que tem muita gente que, tanto brasileiro quanto europeu, que está indo para Lisboa, vai passar uns dias e, ah, pô, eu vi que você está em Lisboa, vamos nos encontrar, vamos tomar um café. Buenos Aires é uma cidade assim. Você garantidamente vai conhecer muitas pessoas interessantes se você fica em Buenos Aires a longo prazo. Essas três cidades que nós falamos aqui, principalmente, as três capitais, Assunção, Montevideo e, e agora, Buenos Aires, as três eu consigo andar com o celular na rua mexendo assim? Isso é uma coisa que dói para um brasileiro, que não consegue fazer isso. depende, depende, depende. Eu diria, assim, você tem vários bairros em Buenos Aires que a chance de roubar no celular é bem grande, tá? Não vou mentir, mas eu estava andando com o celular na rua em Palermo, que é uma das melhores áreas e nunca tive problema. Assunção também, as melhores áreas, está tranquilo, de forma geral, mas, sabe, você vai para umas áreas mais... Em todas essas cidades, eu diria que, se você está em uma zona classe média alta, classe alta, você vai estar tranquilo. E, no caso de Montevideo, tem algumas áreas ali do centro histórico que de noite não são tão legais, mas, não ficando nas áreas que não são tão legais, você está relativamente mais tranquilo. Uma coisa desses países todos, que eu diria que é uma grande vantagem em relação ao Brasil, é que o crime violento é muito menor. Muito menor. O crime... Não, nas capitais, nas boas áreas, a chance de crime violento é muito baixa. O que você vai ter mais é o cara sair correndo, pegar o seu celular e ir embora. Esse é o tipo de crime que você geralmente vai ver, sei lá, se está indo em San Telmo ou em Buenos Aires. É uma área que tem esse tipo de coisa. Ou se está passando em uma multidão, o cara vai lá, puxa o celular do teu bolso e vai embora. Mas, sabe, de alguém te pegar em ponta de faca ou apontar uma arma para a tua cara e te roubar é muito menos provável nesses lugares. E investimento em Buenos Aires, por exemplo, eu vi vários que tinham apartamentos à venda e tal. Então, acho que faz sentido isso para um brasileiro que, tipo, eu mesmo, agora não tenho condições, mas futuramente vou ter a capacidade de fazer uns anísimos. Um dia não vai ter aquela estante mais ali que virou tudo satoshi. Já converteu tudo para Bitcoin. Está falando desse fundo verde aqui? Não é, mas vamos lá. Tipo, faz sentido isso? Tem clientes teus que fazem esse tipo de coisa, de comprar imóvel em países que eles não residem para ter uma residência externa, um país que o cara quer visitar com frequência? Sim, isso é o que a gente também tem cobertura, está nos todos os principais países que a gente faz. em termos de Buenos Aires especificamente, eu estava conversando com um amigo meu que mora lá a longo prazo e, assim, pelo que me passou, o bottom desse ciclo foi o pré-eleição da Argentina agora, foi o mais baixo, assim, com a eleição do Milley os preços já deram uma subida em termos de compra de imóveis e a expectativa é, dando certo, vai continuar a subir. Então, se você quer comprar daqui a quatro, cinco anos, se o Milley tiver feito o trabalho dele, já não vai ser uma oportunidade tão boa. O Buenos Aires, sim, tem um desconto se você comparar com outras cidades globais do mesmo calibre, o metro quadrado é mais baixo, mas a média histórica é que não fique assim. Então, é um tipo de coisa. Se o Milley falhar, ok, você vai provavelmente continuar conseguindo comprar barato em um país que é instável e tem, sabe, restrições em como você vai poder alugar as paradas e tudo mais. Se o Milley tiver sucesso, vai ter menos restrições em como você pode usar o seu imóvel, a quem você pode alugar, botar em Airbnb, etc., mas o preço vai subir. Então, assim, eu não sou um consultor de investimento, não vou recomendar nada para ninguém, mas se alguém quiser, sabe, buscar esse tipo de coisa, a gente sim também tem contatos de corretores imobiliários, tanto em Buenos Aires, quanto em Assunção e, enfim, nas diferentes cidades. Legal, legal. Júlio, mais alguma pergunta? Senão vamos para patrões. Cara, Montevideo, Buenos Aires, Argentina como um todo, a notícia que chegava para a gente era que 30% da população estava abaixo da linha da miséria, ou embaixo da linha da pobreza, não da miséria, né, pessoas muito pobres. e isso gerou bolsões de pobreza, assim, tem favelas, porque eu fui em 2010 em Buenos Aires, eu não vi nada disso, assim, pelo menos o caminho entre Buenos Aires e o aeroporto, que é bem longe ali, não consegui ver nada, não bolsão de miséria como no Brasil, tinha bairro simples, mas não bolsão de miséria. Isso aconteceu? Cara, tem sim, digamos, favelas, mesmo na região metropolitana de Buenos Aires, não vai estar próximo das áreas que você provavelmente vai ficar como um imigrante, então, assim, não é algo que é estilo, digamos, Rio de Janeiro, que você está no Leblon e você vê uma favela de qualquer lugar que você esteja, mas sim, tem bastante favelas na região metropolitana de Buenos Aires e mesmo nas regiões mais ricas, uma coisa que sim era meio triste de ver, tipo, você tem muita gente indo nos lixos e, sabe, para pegar coisa, pegar comida, tudo mais, direto, direto, mesmo nas melhores regiões de Buenos Aires, eu estava vendo isso quando a gente estava por lá. É difícil confiar nas estatísticas argentinas porque você tem, é um dos países que tem um maior nível de informalidade e dinheiro transacionando por fora do sistema, né, então, tem muita gente que a renda oficial deles não é a renda que eles têm declarada, porque eles estão recebendo peso por fora e tudo mais, mas quem está como empregado estava sofrendo muito lá, sabe, esse amigo meu que eu mencionei lá dos imóveis, é, ele ganha a grana dele de fora, ele tem uma empresa online, então, assim, sustenta a família, mas a mulher dele que era empregada na Argentina, ela ficou, tipo, seis meses sem ter um reajuste salarial, em seis meses o seu salário já perdeu mais de 50% do valor, então, o pessoal que estava como empregado mesmo estava muito mal, se você não tinha nenhuma renda alternativa, nenhum outro negócio, sei lá, investimentos fora da Argentina, então, assim, sim, o país estava em crise, ainda está em crise, e, por isso, eu não recomendaria a Argentina para quem está indo lá e, não, vou buscar um trabalho, um emprego CLT na Argentina, né, eu acho que a Argentina é uma jogada muito boa para quem, pô, está trabalhando remoto mesmo para o Brasil, você consegue ter uma qualidade de vida massa na Argentina com a sua renda em reais, mas eu não recomendaria você ir na Argentina procurar um emprego, não sei que você seja, sei lá, um CEO de uma empresa internacional que vai ser transferido para lá. Eu tenho uma pergunta nada a ver com esses tópicos, mas desde a última gravação que a gente fez contigo, passaram a lei, que tributa offshores e também criptos aqui no Brasil, criptos do exterior, tu pode dar uma explicada do que que teve de atualização nisso para o pessoal, especialmente para quem comprou cripto internacionalmente e agora está numa sinuca de bico aí com a receita? Em relação à nova lei de tributação de offshores e investimentos no exterior, basicamente ficou o texto de 15% de imposto sobre os lucros dessas entidades fora do Brasil, mesmo que não seja distribuído. Não é sobre o faturamento bruto, é sobre o lucro da entidade, que é atribuível a você. Então, digamos, se você tem 50% de uma empresa offshore, 50% dos lucros dessa empresa, mesmo que não distribuídos, devem ser tributados na sua pessoa física. Então, é uma desvantagem em relação ao que a gente tinha antes. Antes você tinha zero com o tanto que ficasse na empresa e aí se trouxesse para o Brasil era de zero a 27,5. Agora, mesmo que você não distribua, mesmo que você deixe tudo na offshore, vai ser tributado a 15% sobre o lucro. Ainda assim, a nível internacional, é relativamente ok. Se você vai comparar com a maioria dos países europeus, é uma carga tributária mais baixa, pagar um 15% fixo sobre o lucro do que a maioria dos países europeus oferece. Então, a nível internacional não é tão ruim, mas comparado ao que o brasileiro estava acostumado, é uma piora significativa e você consegue condições muito melhores em qualquer um dos nossos dois países vizinhos que a gente mencionou, Paraguai, Uruguai, Panamá, enfim, vários outros países fiscais aí pelo mundo. Tem algumas exceções para empresas que são operativas, ou seja, tem a maior parte da sua renda, mais de 60% da sua renda de fontes operativas, então assim, não é uma holding que tem sua renda só de dividendos, de juros, de royalties, etc., uma empresa que realmente está prestando serviços, vendendo produtos, etc., e que não esteja localizada em um regime fiscal privilegiado ou uma jurisdição de subtributação. Então assim, qualquer jurisdição que tribute a menos de 20% já oficialmente não conta ali. Então assim, se você é sócio de uma empresa na Alemanha ou no Canadá que presta serviço e tudo mais, isso não se aplica para você. Mas você já vai estar pagando o suficiente imposto a nível corporativo, a nível da empresa que talvez fosse melhor abrir uma offshore e pagar o imposto direto do offshore. E sobre as criptos, você vai ter alíquota única de 15% sobre as suas criptos negociadas em corretoras no exterior. Para as corretoras brasileiras ou registradas no Brasil, você ainda tem um imposto, isenção de até R$35 mil por mês e a alíquota progressiva dos ganhos de capitais. Então, basicamente isso que mudou, o Brasil ficou menos interessante do que era antes e o incentivo financeiro de pensar em se mudar do Brasil, pegar uma residência fiscal em outro país, aumentou. Cada vez a balança indo mais naquela direção. Mais para sentir. a questão é que ele estava quando passou na Câmara dos Deputados, isso aí, eu fui ler lá no PL e tinha cobrança de imposto sobre a valorização nominal das criptos. Tipo, o cara não precisava nem vender e teria que pagar imposto. É isso que os caras tinham aprovado na Câmara dos Deputados. Eu fico imaginando a Receita Federal e o lobby que eles têm lá, sabe? Falando no deputadozinho no ouvido aqui, põe sobre nominal, põe nominal ali, um ferracos brasileiro que tem dinheiro fora. põe sobre os lucros mesmo não distribuídos. Isso aí, põe, vamos morder mais. Mas enfim, vamos para a pergunta de patrão, Júlio. Bora! Tem uma pergunta aqui do R. Cavallini. Os nossos patrões são aqueles que fazem um pagamento um pouquinho maior para poder perguntar para os nossos convidados, né? O R. Cavallini perguntou, Francisco, vocês observam relatos de xenofobia a brasileiros nestes países? Esses três que nós falamos, né? O Brasil tem fama de ser acolhedor e gostaria de saber como são esses países neste aspecto. Tá, eu diria que o pior desses é a Argentina, tá? O Paraguai, o Paraguai é um povo muito acolhedor, muito amigável, sabe? Todas as interações que eu tive com paraguaios foram positivas. O Montevidéu, de forma geral, também tem uma comunidade de imigrantes relativamente grande e tudo mais. Eu diria que o argentino, especialmente o portenho, ou seja, a pessoa de Buenos Aires, eles têm uma arrogância, mas assim, não acho que é algo direcionado especificamente a brasileiros. Eu diria que eles só são chatos assim mesmo, sabe? Eu tenho amigos da Argentina, de outras regiões, que eles não suportam as pessoas de Buenos Aires. Meus amigos de Córdoba, de Mendoza e tudo mais, eles mesmos falam que, porra, o pessoal de Buenos Aires é nariz empinado pra cacete, não gosto dessa gente e tudo mais. então, assim, o brasileiro que se muda pra Buenos Aires e, sabe, é maltratado por um portenho, aí depois está falando que, porra, xenofobia, tudo mais. Sim, ok, tem um certo nível disso, mas ao mesmo tempo, é questão do argentino de Buenos Aires também, sabe? Mesmo os amigos que estavam lá na Argentina, um dos meus amigos lá que estava estudando medicina, a maioria dos amigos dele é de intercambistas internacionais. Ele tem muito poucos amigos que são, tipo, argentinos de Buenos Aires. É só, sabe, acho que é algo peculiar dali. Mas, sim, de forma geral, eu diria que a menor xenofobia seria no Paraguai e a maior seria na Argentina, desses três países. E, sabe, de outros países da América Latina, eu, de forma geral, sempre fui bem tratado, sabe? Da República Dominicana, à Colômbia, ao Panamá, nunca tive nenhuma experiência negativa em relação a isso. o brasileiro, de forma geral, ele tem uma boa reputação internacional, tá? É um grande benefício de dinheiro do passaporte brasileiro, até mesmo nas imigrações, que o pessoal, tipo, gosta de brasileiro. Muito bem. Tem a pergunta do Fiuz aqui. Francisco, se um Paraguai ou Uruguaio contratasse a CETI pensando em vir morar no Brasil, qual seria essa recomendação? A gente aceita, porque a gente já fez vários casos de residência de europeus vindo se mudar para o Brasil. a gente vai instruir a pessoa em relação a o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer a nível fiscal, a nível migratório, etc. Mas a gente ajuda, a gente ajuda o pessoal que quer se mudar dos dois lados, sabe? A gente não é anti-Brasil. A gente fala que para o brasileiro podem haver opções fiscais melhores, mas se a pessoa quer viver no Brasil, a gente faz o que for possível para otimizar a situação fiscal dela. Sim, mas a dúvida dele, eu acho que é pensando se... Onde é que tu mandaria o cara? Se o cara está vindo de fora para o Brasil? Ah, para qual cidade? Alguma coisa assim? É, tipo, vai fazer uma recomendação que nem tu estava falando antes do Paraguai e tal, para onde é que tu manda o cara, entendeu? Ah, cara, depende muito do estilo de vida que a pessoa quer. O Brasil tem, sabe, uns 50 opções de estilo de vida diferentes, você pega Nordeste, Sul, Rio de Janeiro, São Paulo... Quer crime? Vai para o Rio. Quer crime de colarinho branco? Brasília. É, sabe, acho que geralmente o pessoal que chega para a gente e quer se mudar para o Brasil fica mais concentrado em Sul, Sudeste e Nordeste, sabe? Eu não tive até agora nenhum cliente que quis se mudar para Brasília. A gente vê um interesse concentrado aí em litoral de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e vez ou outra cidades de praia do Nordeste. É o que a gente mais vê de interesse do pessoal de fora. Para o Acre ninguém quis ir ainda? Nenhum. Surpreendentemente ninguém foi para a Rondônia, ninguém foi para o Tocantins e eu não estou falando mal dessas regiões, é só a preferência das pessoas. Sim. O Friam Capstan aqui fez uma pergunta, Litvai, como está o cenário para médicos buscando residência nesses países, em especial os que pensam em revalidar e voltar ao Brasil. Caso específico, quero ir fazer cirurgia e voltar para a cirurgia plástica. Mandei... Peraí, ele quer atuar em cirurgia no Paraguai ou ele quer fazer uma especialização? Quero ir fazer cirurgia e voltar para... Ele quer fazer especialização... Especialização em cirurgia. Exato. Ah, tá. Como está o cenário para médicos buscando residência nesses países, no caso Paraguai e Uruguai. Ah, ele quer fazer residência médica. Exato. Em especial os que pensam em revalidar e voltar ao Brasil. Vai ser o processo mais simplificado que você vai ter no mundo em termos de, tipo, estudar, fazer a educação no exterior e depois voltar para o Brasil. É o mais simples que você vai ter. Vai ser os países do Mercosul. Então, assim, se você vai para o Paraguai, vê se você vai para uma universidade credenciada que tem uma validação mais simplificada para o Brasil. A gente... O nosso agente migratório no Paraguai é o Leandro. Inclusive, ele é formado médico no Paraguai. Então, a gente também tem todas as dicas do lado do Paraguai de quais as melhores universidades para quem é médico. Mas, sim, você sim pode estudar no Paraguai e depois a revalidação no Brasil é simplificada. Você pode fazer sim. Agora, falando novamente em termos de trabalho, se fosse para... Ele já falou que quer voltar para o Brasil. Beleza. Mas, pensando assim, ah, eu quero estudar e eu quero trabalhar por lá, não vai ser um mercado mais lucrativo. O Brasil, sim, é um mercado que você ganha bem como médico, mesmo comparando com o próprio Uruguai. De forma geral, o médico brasileiro tem mais formas de ganhar mais dinheiro do que o médico no Uruguai. A gente teve algumas consultorias já de médicos. Claro, vai depender da sua especialização, vai depender do que você faz. Se você é de alguma especialização médica que pode fazer um atendimento remoto, você pode juntar o melhor dos dois mundos, morar no Brasil, trabalhar... quer dizer, morar no Paraguai, trabalhar para o Brasil e não ter tanto problema. Mas, de forma geral, para sair do Brasil e ganhar melhor como médico, você teria havendo países de altos níveis de renda, como Emirados Árabes, como Estados Unidos, como Suíça, enfim. O Brasil, a nível mundial, sim, tem um nível de renda bom para médicos. Você está em uma especialização top, neurocirurgião, esse tipo de coisa. Bem, pergunta do Douglas Souza. Francisco, para uma empresa de serviços brasileira com metade do seu faturamento sendo nos Estados Unidos e a União Europeia, haveria vantagens fiscais e tributárias se mudando para um outro país da América Latina? Cara, nível de empresa, geralmente, não vai ser o melhor custo-benefício você mudar para uma outra empresa da América Latina. Tem jurisdições que você poderia ter um imposto zero estruturando corretamente tendo clientes de fora, por exemplo, Panamá, Uruguai, etc., mas, sabe, você consegue a mesma isenção de impostos com menos custos e com melhor acesso bancário e a processadores de pagamento, etc., se você pegar uma estrutura como uma LLC americana, como uma LLP inglesa, como uma LLP no Chipre, sabe, você tem várias estruturas que você poderia abrir nos próprios Estados Unidos ou Europa que estruturando corretamente você teria zero de imposto, e vai custar menos do que uma empresa de Zona Franca no Uruguai, por exemplo. Empresa de Zona Franca no Uruguai, para você poder usar ela, você tem que ter pelo menos um empregado local e pelo menos um escritório local. Um monte de gente que presta serviço de forma remota não precisa disso. Ou, por exemplo, Panamá, você falou que tem cliente da União Europeia. Panamá está na lista negra da União Europeia. Isso vai dificultar significativamente a sua capacidade de fazer negócios com clientes da União Europeia. Então, na maioria dos casos, não faz muito sentido você ter uma empresa num país da América Latina, a não ser que você, de fato, queira contratar funcionários, ter escritório e ter operações físicas. Aí, sim, vale mais a pena você ter uma empresa no Uruguai do que, sei lá, uma LRC americana. Mas, sendo um trabalho completamente remoto, sem escritório, funcionários, operações presenciais, eu não recomendaria tanto relocar para a América Latina. Muito bem. Terminadas as perguntas. Júlio, mais alguma dúvida? Cara, eu tenho bastante, mas a gente já tirou as principais aqui. É sempre bom falar com o Francisco, sempre se aprende bastante. Cara, é um prazer falar contigo. Eu gostaria de fazer um último adendo, que a gente falou muito das cidades capitais, mas para quem quer ficar isolado do mundo e de todos e quer criar o seu homestead, etc. O Ancap padrão, assim, o Ancap... O Ancap padrão, eu diria que tem muitos lugares interessantes na Argentina, no Uruguai, e no Paraguai para fazer isso. Eu particularmente gostei muito da região de fronteira entre o Paraguai e a Argentina, ali na ponte de Posadas e Encarnação. Posadas é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito massa, sabe? Cidade histórica, cafés, bares, churrascarias, etc. Praia, de rio, mas praia. Muito charmosa, pequena. Eu colocaria, assim, se em algum momento eu, não sei, estiver numa lista da Interpol ou se estão querendo me matar ou alguma coisa assim, eu tiver que me isolar do mundo de tudo e de todos, Posadas seria um lugar que eu viveria feliz, isolado do resto da civilização. E aquela região de fronteira, pra cruzar pro Paraguai é uma ponte, né? Então você pode morar em encarnação e passar os fins de semanas em Posadas ou ficar em Posadas. Posadas é Argentina. Posadas é Argentina, encarnação é Paraguai. Exato. Aquela conurbação tem, sei lá, 600 mil habitantes, 600 mil habitantes, alguma coisa assim. Legal. Tem destinos assim de cidades nível B, nível C, que poderia ser uma opção também. Se um dia a gente for perseguido, um dos nossos três, a gente derruba esse episódio e a gente se encontra lá. É, a gente se encontra lá, a gente já sabe onde a gente se encontra. Nessa ponte aí, tá, pessoal? O ponto de encontro é essa ponte aí entre essas duas cidades. Deixa bem específico, assim, né? Legal, boa. Tem bastante gente querendo fugir do sistema, mas é só de boca, né? Eu quero ver. É, só de boca, exatamente. Vamos lá. O Gab padrão no Twitter, não o Gab padrão. Muito bem, Francisco, considerações finais, dica de livro, tem uma dica de livro para nós? Cara, dica de livro, a gente escreveu guias completos tanto do Paraguai quanto da Argentina quanto do Uruguai, quem quiser conferir lá as rotas de fuga no nosso site. Para quem é assinante da comunidade da CETI tem acesso a todas elas sem nenhum custo adicional. Então, especificamente sobre esses três países, eu recomendaria esses guias. O do Paraguai está com, tipo, 100 páginas quase. Então, tem bastante conteúdo. A gente também chegou a entrar nas, sabe, opções bancárias que vai ter dentro do país, questão de, até mesmo de saúde e tudo mais. Temos bastante material ali dentro sobre essas jurisdições. E essas coisinhas, a gente, antes de tu se mudar, o cara não dá muito valor, assim, né? Mas, tipo, qual o site que eu vou procurar a casa, entendeu? Esse site aqui é o melhor. Essas dicas, assim, são muito boas para o processo. Então, consumam o conteúdo da CETI. É isso aí. De forma geral, para qualquer migração, fica a dica, grupos de Facebook. Grupos de Facebook sobre brasileiros em tal país ou expatriados em tal país. Você vai conseguir pegar praticamente todas as dicas de onde que eu busco casa, onde que, qual serviço vocês usam para isso, qual serviço vocês usam para aquilo. recomendação vital do grupo de Facebook. Ainda é um dos melhores métodos. Qual produto, isso no grupo de Facebook de brasileiras em Denver, aqui, a gente achou, qual o produto mais parecido com o requeijão? A gente achou exatamente o mesmo produto, só que com outro nome. Vale. É lá, é lá que está. Esses dias, estava a dúvida qual era o produto mais parecido com a linguiça calabresa. Daí, estamos discutindo, né? Não tem, assim, que se chama linguiça calabresa, não, mas tem uns negócios que é parecido. Eu sempre pensei que dava para exportar essas coisas para o exterior. Mas vamos lá. Talvez não tenha demanda suficiente, né? Exato, é, o pessoal, tipo batata palha. Para mim, a coisa mais incrível é não ter batata palha, porque tem tudo a ver com o paladar americano e não tem batata palha aqui nos Estados Unidos. Mas agora tem, agora aparece bem lá embaixo de umas prateleiras, lá tem. Muito bem. O site é CETI, com dois T's e dois E's, vai estar nas notas do episódio. Francisco, muito obrigado, até a próxima. Muito prazer, valeu pelo convite de novo e até a próxima. Até mais, meu velho. Um abraço. Um abraço. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do episódio, ajude o Tapa a crescer, indicando ele, compartilhando ele nas suas redes sociais. E você quer ver o Tapa crescer ainda mais? Faça uma contribuição para a liberdade em tapadamanvisível.com.br barra comunidade. Lá você contribui para a liberdade do Brasil e de brinde ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas por esse mundão que prezam pela liberdade e se encontram na comunidade do Tapa que ocorre lá no Discord. Nos vemos por lá, pessoal, e até uma próxima. Tchau. Tchau.